Olá meus amigos bom dia bom dia bom dia mais uma vez eu tô aqui para mostrar para vocês o trabalho que realizamos aqui usando isso aqui ó caixinha de leite rapaziada que vocês sabem aqui nós pegamos coisas para reciclar e usamos o nosso jardim né então eu vou mostrar para vocês hoje algumas plantas que eu tenho aqui algumas mudas de planta que nós usamos aqui ó usando a caixinha de leite você costuma pegar depois que você usa né o seu leitinho aí no café da manhã você costuma fazer isso aqui ó joga fora não não faça isso não vocês vão fazer agora vocês vão fazer agora rapaziada com essas caixinhas agora não vou mais jogar fora tá bom vocês vão pegar e vamos botar as mudinhas de plantas de vocês e eu vou mostrar para vocês aqui o benefício que tem também da gente usar a caixinha de leite nas nossas com as nossas mudinhas de plantas pode ser qualquer tipo de muda de planta rapaziada qualquer planta se dá nessas caixinhas de leite tá bom eu vou mostrar para vocês aqui só algumas algumas que eu tenho aqui que eu trouxe aqui que a mesa é pequena e vou mostrar para vocês agora como é que nós usa né algumas plantas que a gente usa aqui usando a caixinha do leite tá bom vamos deixar essa caixinha aqui não vou jogar fora né rapaziada a primeira planta que eu quero mostrar para vocês essa orquídea grapete rapaziada já tá plantada aqui nessa caixinha de leite tá vendo toda floridinha coisa mais linda aqui é muito bom rapaziada porque quando você vai se você trabalhar com venda mesmo né aí você pega é a pessoa que vai levar para casa você não você não precisa tirar daqui de dentro você vê que as raizinhas começa a sair já aqui é só a pessoa plantar no jarro jeito aqui e completar com um bom substrato pronto rapaziada facinho 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 isso que eu gosto muito de utilizar essas caixinhas aqui nas mudinhas de planta claro que a gente planta em outros cantos também mas esse canto aqui nós estamos plantando aqui nossas mudas é muito bom rapaziada que facilita bastante quando você vai mudar para um jarro né também você mesmo quer fazer muda de planta né quer mudar né para um jarro né mais bonito né você só coloca lá não precisa tirar não precisa mexer com raiz da planta você vai observar que a planta vai estar bem saudávelzinha você vai plantar lá normalmente não precisa mexer com a raiz da planta que aqui com o tempo entra no estado de decomposição e vai servir de alimento para a sua planta hein cuida aí acompanha o meu canal aí batista de luzia se inscreveu ainda se inscreve no nosso canal deixa o joinha para nós a outra essa daqui ó olha o tamanho que já tá essa coleus coleus roxa olha que linda olha que linda rapaziada plantaram uma caixinha também caixinha de leite ó tá bom como é que ela tá linda já tem várias dessas aqui várias ó coleus linda 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 rapaziada então é outro canto também outra planta que a gente coloca aqui né são essas coleus também ou vários tipos de coleus que a gente tem aqui a gente planta aqui nas caixinhas é que facilita bastante rapaziada o manejo delas manuseio né delas a gente levar para um jarro fazer o plantio é muito prático vocês vão ver que é muito prático então não joga mais a caixinha fora rapaziada não joga aproveita ela no teu jardim com as mudinhas de planta tá bom a outra que nós temos aqui plantada olha essa rio negro coisa mais linda tá vendo rio negrosinha planta linda 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 também aqui a gente utiliza as caixinhas de leite para poder plantar então a rio negro também rapaziada linda demais ó show a outra que a gente tem aqui como eu falei para vocês tem várias só algumas é esse cróton olha que cróton lindo tá pegando cor já ela isso vai ficar a coisa mais linda mais linda coisa linda coisa linda rapaziada ó também na caixinha e leite ó já toda no ponto você fazer a mudinha plantar no seu jarro e deixar ela crescer em cuida outro outra planta que a gente utiliza aqui é plantado na caixinha de leite fica top 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 a outra olha iris da praia tá até soltando já botãozinho para começar a soltar a nossa loja ó iris da praia vocês conhecem a iris da praia essa planta é linda a gente conhece ela aqui também como zé potinho muita gente aqui no na região de eu moro conhece essa plantinha aqui por zé potinho é mas muitos cantos conhece ela como iris da praia então ela também rapaziada se dá muito bem sendo plantadas aqui nas caixinhas de leite eu digo para vocês facilita bastante o manuseio dessas mudas na hora do plantio você não precisa se preocupar tá rasgando né vou tirando dentro do charrinho para colocar você simplesmente só coloca ela do jeito que tá aqui ó no seu vaso e completa com substrato tá bom e a outra que nós temos aqui que eu gosto muito rapaziada eu gosto muito de utilizar essas caixinhas de leite nas minhas mudas de samambaia porque elas amam elas amam esse tipo de material a gente fazer aqui a nossa mudinha essa muda aqui ela quando eu quero quando eu quero que ela não cresça rápido ela não crescer muito rápido eu tiro essas caixinhas ela permanece aqui por vários tempos sem crescer muito ela fica no ponto da pessoa levar e plantar no jarro ou quando ela começa a ficar muito grande assim para se desenvolver muito grande eu já faço dessa dessa muda aqui eu faço duas três muda e tá certo as duas três muda dessa muda aqui por isso que eu gosto também de plantar elas aqui na caixinha de leite porque ela não se machuca de jeito nenhum você vai tirar para fazer as muda rapaziada é top demais vocês vão gostar então meus amigos e minhas amigas que estão assistindo aí meu canal meu jardim amanheceu assim com batista e luzinha segue essas dicas aqui do meu jardim vai ter muitas outras dicas bem legal para vocês rapaziada acompanha a gente aí tá bom não gostei para vocês aqui essas mudas de plantas estão muito lindas vocês podem observar aqui lindas 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 e plantada na caixa de leite coisa que a gente joga fora a maioria das pessoas joga fora né a caixa do leite acho que não tem utilidade nenhuma e joga fora essas caixinhas mas agora vocês com certeza não vão mais jogar né vão aproveitar e plantar as budinhas de vocês e depois só plantar no jarro né que vocês tem aí na sua casa ou que você queira ou até mesmo para venda para vendas né enfim nós estamos aqui dessa forma aqui e tá dando muito certo meus amigos eu vou trazer para vocês é um substrato que eu desenvolvi aqui no meu jardim tá certo que ele é um substrato que tem dado certo para vários tipos de plantas vários tipos de planta mesmo vocês podem fazer que vocês vão gostar muito essas plantas aqui tudo que eu trouxe para vocês aqui ela tá plantada nesse substrato e a gente já fez experiência com ele vários tipos de planta aqui e ele praticamente é substrato ele dá para todos os tipos de planta só tem algumas que ele não é muito legal mas para quase todos os tipos de planta é um ótimo substrato no próximo vídeo eu vou trazer para vocês esse substrato tá bom vou mostrar aqui preparando e vou mostrar como como eu planto né como eu planto é o açafrão nesse substrato e que tá dando muito certo e que ele serve para vários tipos de planta aguardo o próximo vídeo aí acompanhe meu jardim amanheceu assim com batiste luzinha e até o próximo vídeo se deus quiser e ele quer fui rapaziada